Olá, amigos! Estamos aqui hoje para a continuação da leitura do livro Psicologia da Gratidão, do Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Vamos continuar nossa leitura no capítulo 11, subtítulo 3. Encontro com o Self. Jung definiu o Self como a representação do objetivo do homem inteiro, a saber, a realização de sua totalidade e de sua individualidade, com ou contra sua vontade. A dinâmica desse processo é o instinto que vigia para que tudo o que pertence a uma vida individual figure ali, exatamente com ou sem a concordância do sujeito, quer tenha consciência do que acontece, quer não. Capitaneado pelo instinto, o Self experimenta sua injunção, vivenciando um processo de transformação contínuo e sublimante no rumo da individuação. Muitas vezes, experimentando a própria sombra, tem como finalidade precipua auxiliar o ego na sua integração plena durante a vigência do eixo que os vincula e os influencia reciprocamente. Apesar da sombra ser geradora de muitos conflitos, deve-se considerar que, em muitas situações, ela responde por vários fatores que produzem alegria, relacionamentos felizes, motivações para se viver, apresentando uma outra face oposta à sua constituição primitiva com o arquétipo. Na integração da ânima com o ânimos, a fim de ser conseguida a harmonia, a sombra contribui com uma boa parcela de entendimento das suas finalidades, facultando a vivência de ambos sem perturbação da persona, sendo ela o resultado da repressão de muitos sentimentos que não puderam ser vivenciados. Emerge do inconsciente e expressa-se, muitas vezes, de maneira aflingente. Todos creem, por exemplo, que a função do médico é sempre a de curar, para a qual deve estar sempre preparado às ordens. Nada obstante, existem outros fatores que o levam à mudança dessa estrutura da persona, assumindo também o comportamento de esposo e pai, de cidadão e idealista, com direito a outras atividades, significando essa alteração à presença da sombra, que lhe emerge do inconsciente pessoal, onde estão arquivadas, desde antes da concepção, as heranças do inconsciente coletivo. Numa análise contemporânea, à luz dos ensinamentos espíritas, esses arquivos do inconsciente coletivo são resultado de vivências que o espírito realizou em reencarnações transatas, através dos tempos, anos, conduzindo essas heranças impressas no seu perispírito, na consciência, enquanto as vivenciando no seu período próprio. Em razão disso, não seja de estranhar que se tornem rejeições da consciência, que as mantém estáticas e uniformes, aguardando o momento para poderem expressar-se. Desse modo, é certo que o indivíduo nasce com todas essas informações adormecidas, que vão resumando através dos tempos e tornando-se conscientes pelo self. A imagem apresentada por Freud a respeito do inconsciente é bem fundamentada, porquanto ele o imaginava como um iceberg, cuja parte visível são apenas 5% do seu volume, consciência, estando os 95% da sua massa submersos, o inconsciente. Assim, se encontra a consciência no ser humano, faz recordar também o mesmo conceito de Jung, quando o comparou a um oceano e a consciência a uma casca de nós sobre ele. Em realidade, os arquivos de todas as experiências pretéritas vivenciadas ao longo das sucessivas existências corporais é imenso, presentes no inconsciente e que vão sendo revividas pela consciência. Nos momentos dos grandes transes de sofrimento, nos estados alterados de consciência, durante os estágios oníricos, quando são liberados automaticamente, permitindo que o espírito volte a vivê-los. Em razão, portanto, desse imenso arsenal que encontra no inconsciente e que pode flutuar na consciência, muitos conflitos e complexos da personalidade tomam corpo, conduzindo as pessoas a transtornos de variada denominação. Quando os pacientes que se apresentam resignados na miséria, confiantes na escassez, nobres e honestos nas situações mais lamentáveis da existência socioeconômica em que se encontram. Em tal situação, prosseguem exercendo os caracteres morais da existência anterior, quando se encontram em posição relevante no poder, no conforto, na dignidade e hoje experimentam o oposto, contribuindo em favor do self, harmônico com o ego nele integrado, formando a unidade. De igual maneira, existem aqueles que se apresentam soberbos e mal criados na pobreza, agressivos e raivosos, ostentando recursos que realmente não possuem, revivendo situações anteriores que não puderam ser dignamente cumpridas e voltaram ao prosênico terrestre em provas e expiações rigorosas. Tal ocorre a fim de poderem valorizar as oportunidades existenciais, especialmente os desafios ou provações da riqueza, do poder, da beleza, das situações invejáveis que invariavelmente são transformadas em sítios de escravidão para os quais o self retorna quando soube o assodar das recordações inconscientes. Os muito complexos de inferioridade ou de superioridade em que o expressivo número de pessoas estorcega, não conseguindo disfarçar as mágoas da situação em que se encontram, projetando o que se demora no inconsciente, na difícil condição que se transitam no mundo, tem a sua origem nas condutas mantidas em existências anteriores que não souberam utilizar ou aplicaram de maneira economiosa. Essas pessoas portadoras do complexo de inferioridade são rudes, ingratas, exigentes, comprazendo-se em humilhar os servos e auxiliares, mantendo-se dominadores, inacessíveis, de maneira idêntica a outras, portadoras do complexo de superioridade, nem sequer se permitem a convivência saudável no círculo familiar e social em que estagiam, não ocultando o conflito que as amargura. Essas heranças marcantes das experiências passadas são muito mais comuns do que podem parecer, consumindo as suas vítimas, aquelas que os conservam. Cabe ao self diluir essas construções vigorosas impressas na persona pelo inconsciente pessoal, desde quando a psique passou a animar a matéria da concepção fetal. A adoção de condutas saudáveis com disciplina da sombra, que se apresenta como um instrumento de execução dessas frustrações do processo evolutivo, torna-se inevitável e de imediata aplicação. Mediante a reflexão, é possível ao self a constatação do que é e de como se conduz, esforçando-se por alterar as emissões mentais para outras condutas mais equilibradas, dentro dos padrões da saúde que proporcionam relacionamentos edificantes e compensadores, mantendo a postura referente às imagens reprimidas no inconsciente. Esses pacientes não têm noção do quanto devem à vida, tornando-se ingratos e reacionários, quando ocorrendo uma mudança de atitude adquirida por intermédio da autoanálise, que faculda a identificação das mazelas, poderá começar por bem dizer a vida, por ascender na escala dos valores, por vencer a empáfia. Passando a agradecer a oportunidade de crescimento real para a felicidade, será mediante esse esforço que o ego se entregará no self, sem que desapareçam os seus valores de alta significação. Esse foi o final do nosso terceiro subtítulo do capítulo 11, espero que tenham gostado, deixem seu like, se inscrevam no canal e muito obrigada! Música 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 Legenda Adriana Zanotto